No Manifesto contra a Corrupção do dia 7 de setembro de 2011, uma das coisas que eu fiquei impressionado foi a presença de cidadãos de Analandia, aqui em São Paulo, no MASP. Ou seja, pessoas que moram em uma cidade a 220 quilômetros de São Paulo se deslocaram para participar do protesto, enquanto gente que mora na própria Avenida Paulista, nos prédios, não teve a capacidade de descer e participar do mesmo protesto. Analandia é uma pequena cidade com praticamente 4 mil habitantes, é uma instância climática na região de São Carlos, no interior de São Paulo, e é um caso emblemático de corrupção, o que a corrupção pode fazer, inclusive matar. Tem um vereador que foi morto, Evaldo José Nalin, do PSDB, e o principal suspeito, adivinhem quem é? É Luiz Carlos Perim, que, não por acaso, é irmão do ex-prefeito José Roberto Perim Democratas. O fato é, esse vereador denunciava desvio de dinheiro público, compra de votos na prefeitura, e foi morto. Inclusive, um dos acusados de matar o vereador foi atropelado em Carapicuíba. Então, alguém tem alguma dúvida sobre o que aconteceu de fato? É crime político. Ninguém pode afirmar ainda o verdadeiro autor do crime, mas uma coisa que eu acho incrível é que o ex-prefeito José Roberto Perim é atual chefe de gabinete do atual prefeito, que, não por acaso, é seu primo, Luiz Antônio Aparecido Garbuio. E pra quem quiser ver o tal do José Roberto Perim em ação, basta ver aqui esse vídeo do CQC, onde o Danilo Gentili foi agredido por funcionários da prefeitura, inclusive por Perim. Não passa de um funcionário público, deveria ser humilde e tratar todos os cidadãos como patrões, e fica fazendo gracinha, sustentado com dinheiro público. O fato é que há 20 anos, membros da família Perim controlam a Analandia. Isso, em outros lugares, teria um nome, máfia. Até o PT, com seu projeto de 20 anos no poder, teria inveja de Analandia. Bom, e aí temos o blog Unidos por Analandia, que faz várias e várias denúncias e registra tudo o que ocorre na cidade. Tá prestando um excelente serviço pra cidade. E aí, o ex-prefeito José Roberto Perim entrou com a ação contra o Google pra remover comentários anônimos no blog. Ou seja, temos mais um ditador no Brasil. Uma pessoa que não tolera a liberdade de expressão ou está preocupada com o que dizem sobre ele. Quem não deve, não teme. E eu fico perplexo com a burrice de alguém que resolve processar o Google pra remover comentários, porque não adianta você remover um comentário de um blog ou você tentar censurar um blog. Você cria em outro lugar, você cria em outro país. Você pode multiplicar essas manifestações ad infinitum. E você vai ficar processando a internet inteira por causa disso? Um político honesto, o que por si só é um paradoxo, deveria sim estimular a livre expressão dos seus cidadãos. Como é que uma pessoa quer representar a população se não deixa nem ela falar, quer colocar uma mordaça? Ninguém melhor que a população pra dizer onde estão os problemas da cidade. Se o sujeito não tem humildade e ele não quer ouvir as reclamações, então não serve pra ser prefeito, não serve pra ser nada. Então, Analândia precisa realmente se unir e não votar mais nesses caras. Não votar mais no Democratas. Inclusive, eu sugiro que todos os habitantes de Analândia mandem um e-mail para o presidente nacional dos Democratas reclamando dos seus representantes locais. No mínimo, deveriam ser expulsos do partido. Nunca mais concorrer a qualquer eleição, ao menos por esse partido. E as eleições de 2012 se aproximam. Então, o povo de Analândia tem que acordar imediatamente e não votar mais nesses sujeitos. E todo mundo tem que denunciar. O problema da corrupção é porque quem sabe, quem tem conhecimento, tem medo. Faça uma denúncia anônima, envia ao blog Unidos Pro Analândia, envia pra mim. No meu canal do YouTube tem vários e vários links de denúncia. Então, basta usar qualquer um deles. Só que você não pode ficar calado. Não é possível que meia dúzia, ainda mais fazendo parte de uma família, controle praticamente 4 mil pessoas. E segundo o que eu pesquisei na internet, Analândia até tem um IDH alto e uma taxa de analfabetismo baixa. Então, não vejo sentido em sujeitos desse tipo continuarem sendo reeleitos. Vamos ver se ano que vem as coisas mudam, né? E removam essa corja da política de Analândia. Então, vamos ver. Obrigado.